Tô querendo namorar não, mas se quiser vir aqui em casa hoje e ficar pra sempre, tô à disposição Posta foto junto com a música romântica de fundo em um textão Cê fica à vontade, pode falar eu te amo Cê pode até sentir saudade Eu tô aqui inteiro, mas posso ser sua metade A vontade de chamar sua mãe de sogra que eu tô Te pegar na sua mão e o povo me chama de sortudo A vontade de te assumir pro mundo A vontade de chamar sua mãe de sogra que eu tô Te pegar na sua mão e o povo me chama de sortudo A vontade de te assumir pro mundo Tô querendo namorar não, mas se quiser vir aqui em casa hoje e ficar pra sempre, tô à disposição Posta foto junto com a música romântica de fundo em um textão Cê fica à vontade Pode falar eu te amo Cê pode até sentir saudade Eu tô aqui inteiro, mas posso ser sua metade Eu tô aqui inteiro, mas posso ser sua metade Vou pra falar eu te amo Você quero igual, mas se quiser vir aqui em uma themina Vamo por sua mãe de sogra que eu tô O Streamlique Vamo por sua volta Posta antes Eu tô aqui do time Te pego na sua mão e o povo me chama de sortudo O Streamlique Vamo por sua mãe de sogra que eu tô Vamo por sua mãe de sogra que eu tô Vamo por sua mãe de sogra que eu tô Vamo por suas mans com mulheres o povo me chama de sortudo Sua mão e o povo me chamam de sortudo, com vontade de te assumir pro mundo.